Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de quarta-feira para mais um vídeo bíblico. Espero que todos vocês estejam gostando dessa série que estou fazendo aqui, eu acho que é o décimo, décimo primeiro, décimo segundo vídeo que eu faço nesse formato, que é mais breve, não tão longo quanto uma live, já fiz vídeo de mais de meia hora aqui, mas não é um vídeo tão longo como é uma live, por exemplo, e ele tenta ser mais direto em alguns assuntos que é meio tabu para algumas pessoas, as pessoas não gostam de falar, as pessoas gostam de falar, os que dizem que creem na bíblia, eles gostam de dizer que creem na teoria da evolução, essas coisas, e eu não creio nesse tipo de coisa, vocês sabem, pessoal que está aqui no canal, não nesse aqui, mas no primeiro canal, lá de 2020, eu nunca difundi esse tipo de informação da questão da evolução humana, e sim, pessoal, por que é uma confusão aí? Porque muitos, eles não compreendem muitas passagens da bíblia porque acreditam no homem, e o que eu vou falar hoje aqui, nada mais é que o que está literalmente escrito na bíblia, eles tentam romantizar algumas passagens para dizer que, ah, que assim, isso aqui está falando apenas de reis, apenas de príncipes, não tem nada disso que você está falando, se você nunca ouviu falar da história dos dominadores dessa terra, que está descrito literalmente na bíblia, os chamados gigantes, que são os heróis daquela época, você fica nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou te apresentar aqui, e isso está conectado, sim, com o fim dos tempos, essa parte está conectada com o fim dos tempos, e está literalmente ligada com aquilo que o nosso salvador falou, que aconteceria no final dos tempos, que grandes sinais aconteceriam, que grandes sinais são esses aí, as pessoas imaginam que são meteoros caindo, né, tipo, eu não sei que mundo que essas pessoas que creem nessas pataquadas aí, que tempos, como é que eu vou dizer, tempos que vendem, que comercializam literalmente a fé, que condicionam a salvação a um pagamento de dízimo, esse pessoal aí deveria estar falando o que eu vou falar agora, tá, abram suas bíblias aí antes de abrir a bíblia, porque eu não vou poder mostrar para vocês aqui, eu vou falar, então vocês têm que conferir na bíblia de vocês aí, vão parar de só escutar a coisa motivacional que tem, que isso aí não vai te levar a lugar nenhum, tá, a não ser para o Sheol, agora abre a tua bíblia aí, agora, aí, em Gênesis 6, primeiramente, antes de ler aqui, deixa o teu like aí, se tu já está gostando desse vídeo aqui, deixa o teu comentário aqui, tá, tipo, ah, eu nunca ouvi falar disso, meu pastor nunca me ensinou isso, né, eu acredito nisso porque eles não ensinam mesmo, eles não querem que tu saiba, tá, eles não querem que tu saiba, comenta aí e te escreve, se for útil para ti essa informação aqui, se for uma informação segura para ti, eu creio que seja, desde que não machuque a tua religiosidade ainda, aqui, ó, vamos para Gênesis 6, pessoal, eu poderia ler aqui, cara, assim, ó, todo o contexto que tem antes de Gênesis 6, porque começa em Gênesis 1, depois 2, 3, 4, 5 e depois 6, certo? E acontece todo um contexto aqui, a queda do homem, né, no Éden, todas essas questões aqui eu acho que você sabe, já tá, mas aconteceu algo aqui, ó, que foi o ápice, o ápice de toda a bacharia que os templos religiosos não gostam de te explicar, e eu vou te dizer, pessoal, eles não gostam, eles não explicam, eles não explicam isso, se for explicar, eles vão ir contra tudo que é ensinado aí, ó, os dinossauros, os homens das cavernas, essas coisas aí que é ensinado que é um fato já, eu nunca vi isso, a ciência não é uma coisa a ser discutida, na minha visão, né, pessoal, não é uma coisa a ser discutida, aí o pessoal fala, não, isso é fato, isso não se discute mais, o pessoal perdeu a capacidade de argumentação, o pessoal perdeu a capacidade cognitiva, eles venderam a sua consciência por um prato de lentilha, imagina quando chegar aquilo que tá no livro do Apocalipse, mas enfim, tá, Gênesis 6, vamos a, essa bíblia aqui é a João Ferreira de Almeida, é uma bíblia que quem traduziu foi um padre, tá, mas o contexto acaba sendo o mesmo, e como todas as bíblias que o padre que traduziu, eles têm um tipo de título em cada capítulo, certo? Por exemplo, aqui, ó, Gênesis 4, por exemplo, o nascimento de Caim, Abel e Sete, tá, tá ali em cima, tipo um preâmbulo, depois 5, a genealogia de Sete, Gênesis 6, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, pra que não fique parecendo que, tipo, eu tô maluco, aqui, tá, leiam bem o que tá grifado em amarelo, aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se dá pra ver, aqui, ó, ó, Gênesis 6, a, olha, estão conseguindo ler? A corrupção geral do gênero humano, tá, a corrupção geral do gênero humano, geral, geral, do gênero humano, a história vai ser longa hoje aqui, pra gente compreender isso aqui, a corrupção geral do gênero humano, é, os caras viraram tudo com nove dedos só, não, 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 pessoal, tá, eles não entenderam a referência, né, não tem nada a ver com isso, apenas, tá, isso também, obviamente, acaba acontecendo, mas aqui tá falando a corrupção geral do gênero humano, gênero, compreenderam? É isso mesmo que tá pensando aí, tá, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, aí tu pensa assim, peraí, o que que viu de diferente, mas, vamos repetir, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, filhas dos homens, viram os filhos de Deus, filhos, que filhos de Deus, eles vieram da onde, pessoal? O que aconteceu? Eles caíram, né, os filhos de Deus, aqui é, como é que é o termo, é um termo plural, é, se eu não me engano, é, Benai Elohim, se eu não me engano, aqueles que, os filhos de Deus, pessoas, pessoal, os anjos, tá, que vieram para cá, os sentinelas, sim, eles fizeram filhos nas mulheres, as mais formosas, eles escolheram para si as mais formosas e fizeram filhos nelas, como assim? Nunca ouvi falar, calma aí, calma que vai, se tu tá assustado, fica seguro, aí tá, fica seguro, tá, mas essa compreensão, ela vai, se tu nunca ouviu falar isso, ela pode bugar aquilo que tu conhece como Bíblia, tá? Os filhos de Deus, os anjos, os que caíram, né, os nefilins, os caídos, aqueles que caíram, uns, umas culturas, umas civilizações, chamavam de os filhos dos céus, os filhos de Deus, os Benai Elohim, aqueles que caíram, tá, pegaram as filhas dos homens mais bonitas e fizeram filhos nelas, você sabe muito bem como que se faz filhos, tá, tomaram para si as mulheres de todas as que escolheram, Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, a partir disso, para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos, tá? Havia naqueles dias, isso aqui é importante que as pessoas fazem uma confusão, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, na verdade aqui o termo é nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, é isso que vocês entenderam aí, nunca te falaram isso, né, pois é, se tu já tinha ouvido falar aqui nesse canal, escreve aqui nos comentários aqui, que é muito importante, ah, tu já falou isso aí, Maurício, tá, já falou um milhão de vezes, escreve aqui, pode, pode escrever, eu não vou aceitar como uma coisa pejorativa, e eles entraram as filhas dos homens e nelas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, e como que o pessoal fala aí? Isso eram príncipes, eram reis, não tem nada a ver com gigantes, interessante, após isso, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, porque eram maus, essa galera veio para dominar, dominação e adoração pessoal, sabe o pessoal fala aí os deuses do passado? O pessoal que fala os alienígenas, não eram alienígenas, tá, pessoal, eram esses caras aí, eles queriam adoração, adoração e dominação, eram maus, eu não tô falando de mal, o cara vai ali e fala assim, ó, agora é obrigatório tu pagar o IPVA, por exemplo, não, eu não tô falando mal nesse nível, pessoal, eu tô falando mal, mal, como talvez nenhum de nós conheçamos esse tipo de maldade, mal, imagine uma coisa assim, a pior de todas as criaturas fazendo as coisas mais horrendas, imagine isso, pois é, esse cara aí, tá, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, né, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, aí segue as gerações de noé, aqui, né, que noé era varão justo, não se corrompeu, não foi corrompido, a linhagem dele não foi corrompida, e reto em suas gerações, noé andava com Deus, e gerou noé três filhos, Shem, Cam e Jafé, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, aqui, ó, em seguida, Deus, o Criador, ele vai anunciar o dilúvio para noé, vai dar as medidas da arca e tal, se tu não acredita, aí o problema é teu, tá, não precisa acreditar, fica acreditando aí no pessoal aí que fala da bola, aí, tá, o seguinte, aqui, ó, Noé, ele, ele se preservou, ele era separado, as pessoas têm que entender isso, e de toda aquela geração ali, sobrou a família de Noé, entenderam como que era a situação? Vocês acham que Noé não falou para ninguém se arrepender, que não conversou com ninguém, as pessoas acham que foi assim o negócio? Que Deus foi injusto? Por que que os ateuzinhos militantes aí, que falam, ah, Deus, se Deus fosse justo, olha só, ele mandou um dilúvio para acabar com essa galera? Má, má, eu não estou falando de ele ir com uma, com um negócio aqui, que você sabe o que é que eu estou falando, né? Pá, ele, não, não estou falando isso, estou falando mal, mal, pessoal. Imagina os piores filmes de terror que vocês já viram, os piores, essa galera é má. Isso aqui, ah, mas as pessoas foram, sim, por quê? Porque elas cultuavam os deuses, os deuses, entre aspas, que era essa galera gigante, que tinha muitos e muitos côvados de altura. Aí as pessoas ficam pensando, cara, é incrível que as pessoas não conseguem compreender isso, ah, acabou com o pessoal que estava ali, eles se corromperam, eles estavam adorando aquele pessoal e se misturaram com aquilo ali. As filhas do homem, as filhas dos homens se misturaram com essa galera e virou uma bacharia sem precedentes. Por isso que muitos detestam que eu indique e vou indicar sempre que, o resto da minha vida, a leitura do livro de Enoque, que vai explicar quem é essa galera aí. Vocês vão entender o porquê que foi retirado o livro de Enoque do cano, que eu tenho certeza que ele estava no cano bíblico, nas escrituras, ele é preservado hoje, até hoje, na Bíblia Etíope, por exemplo. Se eu não me engano, Enoque era Etíope. Não sei se tem alguma coincidência aí, mas o livro de Enoque está na Bíblia Etíope, na Bíblia da Etiópia. Então, assim, vocês entenderam que existia uma galera má. As filhas dos homens se deitaram com esses anjos caídos, se misturaram com eles, nasceram filhos, os filhos, para quem não sabe, vai ter no livro de Enoque. Eles cresciam, eles nasciam absurdamente grandes, já dá para imaginar o que acontecia com as mulheres, né? Então, isso aí é maldade, que eu digo, entendeu? As pessoas, um monte de gente fala, ah, Deus é mal. Não, 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 tá? O homem foi querendo isso aí, né? As coisas foram, ele foi buscando isso, adorar deuses, que não são deuses, são deusinhos, uma coisinha assim, minúscula, né? As pessoas vão lá e culpam quem? O criador. Interessante, né? Sendo que eles se rebelaram, aí eles são maus. Esses caras desceram aqui e fizeram filhos nas mulheres e durante o parto a criança nascia, tipo, muito grande, então, tipo, com muitos quilos, vamos dizer assim, né? Então, a mulher, ela não resistia, né? Então, as pessoas têm que entender assim, imagina como que deve ser um parto de, por exemplo, parir uma criança de, sei lá, de dois metros, entendeu? Tipo, não precisa pensar muito, entendeu? E esses caras sabiam o que eles iam fazer, é porque eles odeiam os filhos do pai, entendeu? Por isso que eles fizeram isso. Tá muito além da bacharia que as pessoas imaginam, tá muito além, tá muito além de toda a manufatura de braceletes e peitorais, de ensinamentos de sedução ali, de embelezamento de sobrancelhas, essas coisas aí, tipo, todas as coisas que não estavam, não eram lícitas para o homem aprender, tá? Foi uma corrupção genética que aconteceu, entenderam? Uma corrupção genética. De alguns anos para cá, muitos youtubers começaram a falar sobre essa questão de corrupção genética e as pessoas debocharam, desdenharam, né? E hoje eu venho falar para vocês aqui, tá? Que essa galera que fez isso lá atrás está voltando para fazer a mesma coisa sorrateiramente, bem na manha, bem de boa, sem ninguém perceber, com a legalidade de todo mundo. Vocês conseguem entender? Vocês acham que isso aqui é fábula? Isso aqui é bíblia. Estou falando de bíblia, cara. Você está com vergonha? Você está com medo de assumir que tu gosta de ler a bíblia? Cuidado! Porque aqui no fim dos tempos, ó, aqui é tipo um preâmbulo também aqui, tá? Olha só isso aqui, ó. Exortação à vigilância. O nosso Salvador falando quando que ele virá. E ele avisa ali, nem eu sei quando que eu vou voltar, né? Só o meu Pai que está no céu. Tem uns profetas aí que falam que sabem a data, inclusive, tá? Mas ele fala isso, que nem ele sabe. Só o Pai. Nem ele, nem os anjos, nem nada, nada. Só o Pai que sabe, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Eu penso que nada do que sai da boca do nosso Salvador é, como é que eu vou dizer? Fugaz, entendeu? Tudo tem um motivo. Cada palavra, cada vírgula, cada tio que ele fala ali tem um propósito de ele falar. E tem várias dicas que as pessoas não pegam dentro dessa palavra. Que aqui, ó. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E aí, o que que imaginam? Que a qualquer momento, a qualquer instante, vai ser arrebatamento secreto, tudo louco, tudo, todo mundo subindo, subindo e descendo e subindo de novo. Todo mundo maluco, todo mundo descendo e fazendo compra na Shopee, levando junto. O pessoal inventa umas coisas tudo maluca, cara. E eles transformam tudo aquilo que é santo em confusão. Não é a qualquer momento, pessoal. Ele não disse, em nenhum momento foi dito isso. Que a qualquer, assim, ó. Vai ser assim, ó. A qualquer hora, tipo agora vai ser arrebatamento. Vai ser daqui a cinco minutos. Não, não é assim, pessoal. Não é assim. Só um maluco, uma pessoa que foi muito idiotizada, que ficou muito cega. Pra compreender as coisas assim. Ou quer ser ignorante. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente o meu pai. Mas tem toda uma cronologia antes. É por isso que ninguém sabe. As pessoas não querem ficar atentas. Elas estão bêbadas que nem nos tempos de Noé. Ele fala aqui, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Por quanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, Até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. A questão não é que ele vai vir a qualquer momento. A questão é que eles não perceberam. Porque eles estavam cegos. Está escrito aqui, ó. E não o perceberam. Não é que ele vai vir agora. Jesus pode vir a qualquer momento agora. Ele vai voltar agora. Ele vai voltar daqui a cinco dias. Ele vai voltar daqui a um ano. Não é assim, pessoal. Me diga aí. Cadê o anti-messias? Ah, Maurício. Na minha igreja o pastor disse que o anticristo, ele... Quando ele vier a igreja não vai estar mais aqui. Mentiroso! Pensa num cara mentiroso, é esse cara aí. O cara que falar isso, ele é mentiroso. Estará assim aqui. A igreja passará pela tribulação. E me admira muito em 2024, com tanta informação, as pessoas ao invés de ficar escutando louvores gospel, não estão lendo a Bíblia. Não perceberam até que veio o dilúvio. Isso levou a todos. Não perceberam. Estavam muito aqui. Mas, tipo, ele dá uma dica antes. E como foi nos dias de Noé? Primeira coisa que o nosso Salvador fala. Como foi nos dias de Noé? E o que aconteceu? Deixa eu conferir aqui. Ver se eu não estou viajando, pessoal. Depois eu volto para o livro de Mateus de novo. O que importa é o amor de Jesus. Vamos ver aqui. O pessoal fala aí, né? Eu acredito que o amor dele é muito grande, mas eles não gostam de pregar a totalidade da mensagem. Eles gostam apenas a parte mamão com açúcar. Aqui, ó. E como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé? Os dias de Noé está falando aqui, né? Gênesis 6. A corrupção geral do gênero humano. Aí aconteceu toda aquela baixaria que eu já falei para vocês. Aí eu fico pensando. Cara, que dica maior do que essa? Será que haverá isso também? O que vocês acham? A palavra vazia? Não, né? Pois é, né? Parece que muita gente foi enganada. Sabe aquele negócio do Chaves lá que ele fala? Extra, extra, 50 pessoas enganadas. É aquilo lá. E aí eles justificam o arrebatamento antes. Isso aqui, ó. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Isso aí para eles é o arrebatamento secreto. Estando duas moendo no moinho, será levado a uma e deixado a outra. Tipo, a pessoa fica lá. Ai, socorro. Sério. Sério, pessoal. Está faltando muita intimidade do pessoal ainda. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ora. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estái vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Uau. Uau. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo. Porque não é a qualquer momento. Não é o momento. Aqueles que se dizem seguidores do nosso Salvador, mas não são aqueles que estarão à esquerda naquele grande dia, os bodes, eles vão falar o quê? Senhor, senhor, em teu nome profetizamos. Eles vão falar isso, né? Em teu nome, né? Tipo, cara, e aí o que ele fala? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno reservado para o diabo e seus anjos. Malditos, foi a palavra que ele disse. Aí as pessoas querem jogar de lado algo que saiu da própria boca do nosso Salvador. Na própria boca dele. Assim, ó, a palavra é perfeita, pessoal. Quem é mal, quem é mal, é mal. É mal, entendeu? Uma coisa é as pessoas estarem na iniquidade, estarem pecando. Muitos, todos já pecaram, né? Eu, eu peco vocês aí. A questão é que nós temos um, não sei se é essa palavra, mas um limite. Algo como um limite para que a gente não, nem pensamento a gente consegue ultrapassar. E eu vejo pessoas más, que serão más até o último suspiro das suas vidas. Essa galera que eu falei de Gênesis 6, era má, pessoal. Má. Desse jeito que vocês estão imaginando. Agora eu pergunto para vocês aí. Eu falo isso há quase cinco anos. Por que, por que que eu, que sou um cara muito falho, que sou um cara que já cometi muitos erros na minha vida, e vocês também, que já erraram e tal. Como que eu sei disso que eu acabei de falar? E como vocês sabem disso que eu acabei de falar? Se nós somos tão errados assim, sendo que aqueles que deveriam estar fazendo isso, não o fazem. São os que estão pregando liturgia e não o evangelho. Quem está estudando liturgia, está estudando religião, está estudando frequentar lugares para ouvir doutrinas de homens, não serão salvos, pessoal. Tem muitos que vão no tempo da ignorância, mas muitos não serão salvos. Muitos. As pessoas acham que ir para a igreja, eu já falei isso, eu não vou explicar de novo aqui, tá, pessoal. Tem outros vídeos, vocês olham aí, tá, para não deixar mais longo esse vídeo do que já está. Que ir para a igreja, que congregar, eles acham que congregar é ir naquele lugar ali, que não está te ensinando nada disso. Eu ensino, mas vocês deveriam buscar isso. Não ir naqueles lugares, escutar um louvor, o segundo pastor fala, aí vem o presbítero, fala alguma coisa do dízimo, aí vem outro louvor, aí vem daqui a pouco o pastor falar e faz a pregação motivacional que todo mundo quer ouvir, mamão com açúcar, bonitinha, porque é o que todos querem agora. Eles querem uma pregação motivacional, pessoal. Eles não querem algo como a verdade, por exemplo. Eles não querem a verdade. Eles querem algo bonitinho para acalentar um pouquinho os ouvidos deles, né, tipo um soprinho assim, o cantinho da sereia, aquele bem bonitinho para as pessoas ficarem, ai, olha só, como Deus é maravilhoso. Ficam desse jeito e se afastam da verdade, pessoal. Sim, o Pai é maravilhoso. O Pai é maravilhoso. O Pai é perfeito. E Ele está te dando a oportunidade de te conhecer a palavra dEle não distorcida por homens, como todos esses que vocês conhecem. a tartaruga ninja do templo de Salomão, esse aí que está envolvido agora com a questão dos cheques lá, que você sabe. Quem fala as coisas assim, você sabe, né? Quem vê minhas lives sabe de quem eu imitei agora. Esses caras aí, eles não estão levando o evangelho para ti. São coisas motivacionais que estão te passando. Tipo, como obter o poder de Deus. Coisas assim, sabe? Nós não estamos aqui para isso, pessoal. Estamos aqui para arrependimento. Os filhos do diabo, como são esse pessoal que eu falei aí no começo do vídeo, esses não se arrependem. Não se arrependem. Não adianta. Esses não se arrependem. Só falta as pessoas acreditarem que o diabo vai se arrepender também, né, pessoal? Por favor. Arrependimento é para os filhos do pai. Renúncia é para os filhos do pai. O que é a renúncia? Só consegue a renúncia aquele que sabe que é pecador. É simples, pessoal. Não com as doutrinas de homem, mas com a sã doutrina do pai. Compreendam isso, pessoal. Essa galera que está chegando aí já, a gente vai ver com nossos próprios olhos, tá? E que o pai nos guarde, se assim for a vontade dele. Isso que está faltando muito nos tempos aí, a reverência ao pai. O pai, ele não é teu servo. Ele não é teu escravo, entendeu? Essa galera está vindo aí, vai dominar novamente para... Vocês sabem tudo o que vai acontecer, o pessoal que lê a Bíblia, né? Espero que eu tenha ajudado um pouco, um pouquinho que eu sei aqui, nesse vídeo aqui, de quanto tempo? Mais de meia hora já, nossa. Espero que tenha ajudado aqui. Se for possível, pessoal, deixo aqui aquele super valeu, que é naqueles pontinhos que tem aqui abaixo. Tu clica ali e tu colabora com o canal ali, só se puder. Se não puder, se não chegou até... Se tu chegou até o final do vídeo e que tu quer fazer, se tu vai fazer, é porque tu gosta mesmo do canal aqui, tá? Ninguém vai ficar meia hora vendo eu falar aqui, tá? Se tu puder fazer isso, agradecemos muito esse super valeu aí com uma contribuição para o canal aqui. Se tu não pode, só comenta aqui abaixo se foi útil para ti isso aqui. Tu te inscreve no canal para receber notificação todos os dias. E o que mais? Isso aqui é quase uma mini live, cara. O que mais? Compartilha. Compartilha para aquele grupo evangélico aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Instagram tem grupo, né? no WhatsApp, sei lá, compartilha em algum lugar aí que eu acho que vai ser importante para todos, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado aí. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite e o Criador abençoe a todos.